Música Programa Estúdio, esse é um novo formato, um formato especial para você, nosso telespectador. Digamos que seja um off-estúdio, a gente vai entrevistar as celebridades da nossa música, a nossa cultura popular brasileira. E hoje, em grande estilo, começando com o Zeca Baleiro. Que felicidade poder te entrevistar, viu? Prazer. De verdade. Zeca, a gente acabou de curtir um ótimo show seu aqui em Ribeirão. E como você se sente depois de um show desse aqui? Sei que você gosta bastante da nossa cidade. Me sinto cansado. Um pouco, né? Porque você estava viajando, fez o carnaval aí. Também, mas não exatamente por isso. Porque depois de todo o chão, me sinto cansado porque eu não economizo energia. A energia que eu tenho, eu boto o marizinho no palco. Eu acho que o artista não tem que poupar energia. Como jogador de futebol, não tem que poupar... Eu não entendo, por exemplo, esse negócio de técnico poupar jogador. Se a profissão dele é jogar futebol, ele tem que jogar toda rodada, entendeu? Eu não posso mandar um substituto no meu show. Não tem como. Por que o Neymar manda? Né? Eu tenho pra fazer isso, né? É, é melhor que eu. Eu tenho, né? Melhor que nós. Você comentou sobre show. A gente já viu uns documentos, uns comentários, na verdade, do Leline comentando que o show hoje em dia é o meio do músico, do artista ganhar dinheiro, entre aspas. Não tem como. Porque venda de CD tá... Não é entre aspas não, é essa. Sua opinião é essa mesmo. CD é difícil pra fazer uma venda. Não, é que assim, mesmo quando se vendia muito disco, a grande fonte de renda... É que houve uma época em que o disco foi... foi um negócio muito bem sucedido, a indústria do disco, né? Ganharam muito dinheiro, tanto artistas, quanto produtores, quanto empresários, diretores de gravadoria, ganharam muito dinheiro numa época áurea do disco. Essa época passou. Hoje ainda se vende. Você vê aí os pequenos fenômenos, né? Chico Buarque, um veterano da nossa música vendendo quase 100 mil cópias com trabalho digital, né? Forte, de divulgação. Então, ainda... Mas a grande fonte de renda do artista é show. Não tem como, né? Não adianta fugir disso. Trabalho digital, você usa bastante. A gente conhece seu site e tem usado bastante nisso, né? A gente teve votação desse novo CD que você tá fazendo, da capa, né? E você fez quase um diário de bordo das gravações, né? Pra galera ir acompanhando. Você usa, desde sempre, essa mídia social pra fazer isso? É, na real, assim, redes sociais, eu sou iniciante, assim, eu tô há uns quatro meses, cinco meses no Twitter e tenho uma página no Facebook administrada pela minha assessora de imprensa, Adriana. Agora, desde o início das homepages, né? Dos sites que a gente tem. Eu tenho um site bastante interativo desde o início, assim, é um site bacana que tem todos os discos lá pra as pessoas ouvirem, né? Gratuitamente, em ordem ou randomicamente, como queira. Então, é um site que foi até ousado no princípio, já teve aí no ranking de premiação dos melhores sites de músico na época e tal. Hoje, como as coisas evoluíram, ele também precisa ser renovado sempre. Constantemente. Agora, a gente tá fazendo uma nova plataforma e tal pra refazer, né? No site. Mas eu tenho trabalhado bastante, tem esse hot site do CD, né? Que tem um passo a passo, todo dia a gente posta um videozinho, um comentário, que foi um disco cheio de gente envolvida, né? Muitas aventuras e peripécias, eu chamei 15 produtores, são muitos músicos tocando, então, tem muitos eventos, assim, em relação a isso. Tem as três capas que a gente fez pra eleger uma, então, tudo isso foi super... aqueceu, assim, o site, as pessoas participaram muito ativamente. A gente sabe que você se inspira muito no cotidiano, imagino eu, pra escrever, se eu corrijo se eu estiver errado. Esse CD em especial, pra gente comentar, ele está lançando esse CD agora no final do mês, você se inspirou em algo pra realizar a produção dele? Cara, não sei, é o cotidiano mesmo. Na verdade, o compositor, ele nada mais é, pelo menos era, na origem, um cronista. Um cara que fala das coisas que ele vê, que ele presencia, né? No tempo dos menestréis e dos trovadores, esse cara era um grande aralto das comunidades de vila em vila, contando as coisas tanto da nobreza quanto do povo. E essa figura mudou, né? Evoluiu para a figura de um... para a época da indústria cultural e tal, mas nós ainda somos, em suma, cronistas da vida cotidiana, né? Tem uns que falam mais de amor, tem outros que falam mais... falam mais de traição, outros falam mais de... Nossa, a região é muito forte, né? O sertanejo gosta, né? Você que está falando. Eu não vou me comprometer com o público. Tem a cena do rap, que é mais contestação social e política, então, assim, tem vários... Eu gosto de transitar em todos, eu falo do que eu estou vivendo. Nesse sentido, minha música é muito autobiográfica, acho que toda música é de certamente essa. Era uma bela, era uma tarde, o casario Era o cenário de um poema de gulá Então, de repente, ela sumiu numa viela Eu no sobrado e uma sombra em seu lugar Cada azulejo da cidade ainda recorda E cada corda onde tanjo a minha dor No alaúde da saudade do velho banjo No bandolim chorando o fim do nosso amor No alaúde da saudade do velho banjo No bandolim chorando o fim do nosso amor Você, no início, sentiu dificuldades maiores do que, talvez, um outro artista para difundir o seu trabalho? Porque fazer trabalho autoral no nosso país, no início, pelo menos, é complicado, né? Ter uma grande massa a ser atingida é complicado Você sentiu um pouco de dificuldade no início? Bastante, bastante Eu tenho 45 anos, então quando eu comecei no meu tempo Menino ainda Já posso falar no meu tempo As coisas eram relativamente mais difíceis Talvez pela internet? É, hoje o mundo está maior, mais populoso e tudo mais Há mais dificuldades no certo sentido, mas há mais igualdade de possibilidades Quer dizer, no tempo que eu comecei, quando não havia internet, era tudo muito artesanal De mão em mão, boca em boca De mão em mão, eu lembro de ter levado, entregue, cassetes, fitas cassetes, pessoal de gravadoras e tal Hoje o cara faz na cozinha um CD de voz e violão queima rapidinho ali, faz quantas cópias quiser Quer dizer, isso... Agiliza Isso trouxe uma agilidade, uma rapidez no processo E o cara pode, com um bom computador, ok, nem todo mundo tem um bom computador, mas um amigo tem Naquele tempo, entrar no estúdio era um sonho, era coisa para rockstars, entendeu? Você entrava no estúdio, quando eu entrei a primeira vez no estúdio, foi um fascínio, porra Com quantos anos você entrou no estúdio, você lembra? Música deve ter sido desde criança, nasceu muito É, não, não, a minha casa era bastante musical, assim, eu tocava ali e tal, fui aprender mesmo, violou com 13, 14 anos Mas em estúdio, a memória que eu tive, eu entrei com mais de 20 anos, cara, em estúdio, entrei tardiamente Até porque era no Maranhão Mas já tinha composições suas? Já tinha, já trabalhava nisso Eu lembro de ter gravado a minha primeira, a minha primeira gravação assim, mais ou menos bem gravada Foi no estúdio de uma rádio, em que um amigo meu era diretor e um parceiro, um poeta, Celso Boyd Que era mais velho, assim, foi um grande incentivador E foi numa rádio, dois violões e voz, né? Foi em 20, 24, 25 anos, era tardio demais E hoje o cara, 14 anos, compõe, já entra no estúdio, né? Minha filha se meteu a compôs umas coisinhas assim, eu gravei lá no meu estúdio, caseiro, uma demo, sabe pra lá Então, essa possibilidade modifica muito E a possibilidade de você propagar na internet de forma autônoma, independente Você criou uma página lá, né? Já teve MySpace, agora tem Facebook, tem várias ferramentas Você posta lá quem quiser, pode fazer um download Pode ser descoberto por alguém, você pode, né? Coisas podem acontecer A internet também traz coisas boas, mas também muitas coisas negativas em relação à música Principalmente com downloads, né? Que o pessoal faz à vontade O que dificulta muito o trabalho do artista Que compõe, pra talvez vender, e o cara vai lá e baixa, assim Sua opinião sobre isso, sobre essa cultura nacional de sempre fazer download E não, às vezes, ir na loja e comprar o CD Você sabe que o Brasil é campeão, né? Dos países campeões em download clandestino, né? Meus discos mesmos estão todos disponibilizados em sites Eu não acho isso ruim, não, cara Eu não acho ruim Eu acho que é mais um jeito de espalhar Já que o disco deixou de ser um grande negócio O artista Então, que as pessoas possumam As pessoas conheçam pra ir no show, entendeu? E a gente vai tocando Quantos CDs você já tem, Zeca? Cara, minha discografia é meio maluca Porque assim, a disco autoral, esse que eu tô fazendo, é o nono Mas eu fiz alguns projetos especiais Que eu considero muito importantes na minha carreira Fiz um disco com o Fagni, em parceria Fiz um projeto com a Ilda Hirst, uma poeta de Jaú Que morou em Campinas a vida inteira Que é uma poeta meio maldita Já falecida Morreu por setenta e poucos anos Alguns anos atrás, mas chegou incrível Fiz uma coletânea há dois anos de trilhas Que eu fiz pra filmes e espetáculos de dança Fiz um disco de releitura de violões Que eu não considero disco autoral Mas enfim, eu lancei mais de doze discos Assim, discos de carreira Tem algum chodazinho desse? Tem alguns, tem alguns Na verdade, meu chodazinho é sempre o próximo O mais novo, agora que eu tô apaixonado pelos novos Daqui a pouco eu desencanto e quero fazer outro Gosto muito do Lilian, que é um disco muito importante Na minha discografia O primeiro a gente nunca esquece, né? Porque é o que te... A gente lança, né? Projeta, né? Tem um Pet Shop Munducão, que é um disco O meu quarto disco, que foi um disco muito importante Talvez fizeram mais sucesso também, né? Esses quatro foram, porque ainda pegaram Assim, a sobra daquele apogeu do mercado fonográfico Os meus três primeiros discos venderam mais de cem mil cópias Que na época dava direito a disco de ouro É uma coisa hoje impensável Quando alguém passa essa cifra Ou é do Axé ou é sertanejo Muito bem sucedido Ou um caso especial como esse que eu citei no começo aqui do Chico Arca Ou um caso assim, fortuito Mas não é mais uma prática do mercado E tem algum artista dessa leva nova aí? Tanto sertanejo, Axé, alguém assim Independente do tipo de música que ele toque Você acha que se destaca? Ou que merece que as pessoas olhem talvez um pouco mais? Não precisa ser famoso, pode ser alguém que você realmente admira Tem bastante, cara Tem... A cena musical no Brasil Ela é um negócio... A música brasileira é um negócio realmente muito... Nesse sentido é muito semelhante ao futebol Porque tá sempre revelando gente nova, né? Quando você pensa que chegou Aí tem sempre uma nova... A geração posterior à minha tem muita gente talentosa Tem o Marcelo Camelo Tem o Vado Que é um cara menos conhecido Mas que é talentosíssimo Meu parceiro nesse disco Tem uma música nossa Tem... Tem umas meninas, cantoras, compositoras surgindo aí Vanessa Bumagem, Karina Bum Gente que tem coisa a dizer No rap também tem gente surgindo sempre Eu ando por aí e pego muita coisa, né? Muitos discos Me vejo muita coisa Você costuma ouvir sem discriminação? Não Com discriminação Com discriminação Mas tem algo que você não gosta? Não Eu sou muito... Eu até brinco falando isso Falei hoje aqui já na entrevista Eu sou muito promiscuo assim Com essa coisa estética Eu gosto de compor com muita gente Eu gosto de relacionar com pessoas Mas eu tenho alguns limites Por exemplo Coisas que eu também não ter certas... Certos limites para... É um sinal, um mau sinal assim É... Eu não consigo gostar de pagode Por quê? Porque eu tenho uma cultura de samba vasta Minha mãe cantava uns sambas antigos De Noel, de Arimar Rosa, de Wilson Batista Depois, quando chega, né? Nos anos 70, Martinho da Vila, Luiz Airão, Paulinho da Viola Samba... Genuíno, bem feito Também é difícil para mim ouvir pagode Porque é uma simplificação do samba É uma banalização do samba Respeito... Ah... Acho legal que eles tenham espaço Porque eu sou uma pessoa que preza... A pluralidade, assim Acho que tem que deixar o cidadão escolher Se ele compôs, deixa ele cantar É... O cara trabalhando, dando o recado dele Deixa... É o povo que escolha Agora... Não gosto particularmente Aconteceu uma coisa fenomenal na minha carreira Que foi há uns 10 anos atrás Eu fui gravado por uma dupla sertaneja Aqui de perto, né? De Franca, né? Rio Negro e Sobunho gravaram lento Que por sinal É a melhor gravação dessa música Ela foi gravada por um monte de gente Do Sismon, Rita Ribeiro Eu próprio Grupo de Forró A gravação que eu acho mais digna É a deles Mas se você perguntar se eu tenho Uma afeição sincera Uma relação com a música sertaneja Eu não tenho Não tenho... É, talvez eu seja mais antigo, até gosto de umas coisas do Caipira, do Rolando Baldrini ou da Omisata, que seria um caipira moderno assim, que é um cara genial e tal, mas eu não tenho essa, entendeu, porque música é uma coisa que tem muito a ver com sua memória afetiva, muito a ver com sua infância, sua adolescência, uma coisa que você viveu ou viu em determinado momento, então eu não tenho isso no meu repertório pessoal. O que quer dizer, o que eu vou dizer, eu amo você, mas não sei o que, isso quer dizer, eu não sei porquê, eu tem bem dizer, que amo você. Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que eu vou dizer. Se eu digo pare, você não repare, o que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Legal, Zeca, queria agradecer a sua presença, ter disponibilizado esse tempo, estamos todos com fome, né? Depois de um show desse grande em verão, vamos fazer uma bela refeição, né? Boa feijoada. Mas agradeço de verdade você ter iniciado esse nosso novo trabalho, o Off Studio. Fico grato que seja você o primeiro e que tenha muitos anos de sucesso aí, que volte mais vezes para a Ribeirão e que a gente possa continuar a gente divulgando o seu trabalho e você ajudando a gente, se Deus quiser. A sua vida. Eu agradeço. Boa sorte para vocês também no projeto aí e quando eu lançar o disco, a gente volta. Claro, tem muito papo aí, tem livro, tem o disco novo, tem muita coisa para a gente bater um papo. Tem o futebol, que eu sei que você gosta também, né? Galera, a gente vai ficando por aqui, então a gente volta no próximo Off Studio. Fiquem atentos aí, a gente se fala. Até mais. Fiquem atentos! Fiquem atentos! Legenda Adriana Zanotto